Sempre aonde que eu ando, falo com Ele. Em todo momento eu sempre busco a Ele. O profeta Isaías nos deixou bem claro. Buscaria o Senhor enquanto se pode achar. Nas horas difíceis Ele é meu socorro presente. Sempre está por perto pra mim ajudar. Quando estou doente Ele me cura. Ele é o amigo que sempre vem comigo falar. Eu amo com Ele em todo momento. Eu falo com Ele em todo instante. A tarde e a noite ou de manhã cedo. Eu falo com Ele. Porque é só Ele quem julga meu pranto. Porque é pra Ele que meus problemas eu conto. Ele é meu amigo. Não corro perigo. Aonde eu for. Nas horas difíceis Ele é meu socorro presente. Sempre está por perto pra mim ajudar. Quando estou doente Ele me cura. Ele é o amigo que sempre vem comigo falar. Eu amo com Ele em todo momento. Eu falo com Ele em todo instante. A tarde e a noite ou de manhã cedo. Eu falo com Ele. Porque é só Ele quem julga meu pranto. Porque é pra Ele que meus problemas eu conto. Ele é meu amigo. Não corro perigo. Aonde eu for. Porque é só Ele que julga meu pranto. Porque é pra Ele que meus problemas eu conto. Ele é meu amigo. Não corro perigo. Aonde eu for. Sai ao Senhor enquanto se pode achar. O 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 Senhor enquanto se pode achar. Obrigado.